Gabiru, Veve, chegou o PED, ó rimou, caramba velho, aqui ó, do Texas pra Brasília, DF, Conhaque número 33584, Destin, Rafael da Silva, eu, caramba cara, que barato, ó aqui o DF no carinho, pô Gabiru, muito obrigado, ô Veve, valeu de coração, muito obrigado mesmo por tudo, o Janderia tá ali jogando o jogo dele, o jogo dos fatos, o jogo do Rafael, não, o teu, o teu é o pato fraco, olha, tava os patinhos, ele saiu muito bem ainda por cima, embora tenha perdido o set, caramba velho, aí o PED chegou, ô irmão, vou pegar uma peixeira pra abrir aqui a parada, João, segura aqui velho, por favor, bicho, é uma filmadora, enfiar a peixeira no pente do cabra, isso, eu vou pegar ali o pacão, aí irmão, segura a onda, o Rafael, eu vou dormir, rapaz, eu sou o Cearense, eu sou o Cearense, enfia a peixeira na tensão do cabra, não, tô, eu sou o Cearense, vamos ver aqui, vem irmão, vou abrir aqui o Texas, vem do Texas, né? Vem, cara, já virou agora lá, quem? O velho, porra, é fera, né velho, o que você acha disso, John? Muito bom, muito bom, pô, chegou o PED, vou poder tirar a Peixeira de Aranha, a DDR, e as municípios, já tem tudo aí, tem tudo aí, tem tudo aqui, o Estabani com tudo, tem tudo de DDR, muita coisa a gente ter vindo, chegou hoje pro Tormento já às 8 da manhã, de hoje, agora é a parte mais difícil, deixei esperando até a tarde aí, né? Fiquei, velho, tive que esperar, porque é que nem ir ao banheiro, a gente espera, mas sabe que é pra uma coisa boa, nada a ver, vamos ver, nesse momento eu acho que o Gabiru está todo feliz, falando, ô, o hino, chegou o PED, chegou, Gabiru, você é uma pessoa muito boa, o Brasil ainda é mestre no Correio, velho, está aqui certinho, eu vou poder ficar no governo brasileiro, assim, em termos, em termos, porra aí tem um pedestal, velho, Gabiru, tu fez um serviço de ouro com a Evelyn, hein cara, fizeram um trabalho de nobreza mesmo, tem um PED, pedestal ainda, tem cara, olha que o, aqui ó, quiser ver aqui, ó, aqui ó, quiser dar uma filmada pra eu mostrar, eles tocaram, olha que o pedestal, é que o pedestal, é que o pedestal, é que o pedestal, é que o pedestal, me sinto um menino novamente, pô, Vila, vitalidade, a segunda parte aqui do negócio, olha, velho, que massa, cara, ele passou pela sadia, velho, olha, meu irmão, pô, busquei um bicho sadário, né, você é salchicha, 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 que, salchicha sadia, que fera, cara, pô, 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 é muito fera, bicho sadia, que gostoso esse PED, e, é, agora a gente vai ver, como era bom esse PED, como era bom esse PED, como era bom esse PED, ai, 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 vamos ver aqui, aqui em baixo né filho o peixeira boa do pai eu vou me dar a parada tá difícil aqui ó, gãozinho na foto lá ó o plástico voltando aqui direito tá vendo? aqui ó, leva lá uma foto que eu tirei com o plástico é só remover ô Gabiru pode jogar de tênis né velho? ah se não dá plástico não pode responder né Gabiru mas se você puder depois manda uma telepatia aí pra eu poder saber a resposta porra velho nós somos todos felizes num mundo feliz da alegria viva os jogos, viva a diversão porra bicho porra peixeira pra gente se escava logo rapaz é, vou fazer isso se você destripar frango e coelho por que eu não vou fazer isso com um pet né bicho? porra João nunca mais eu fiz vídeos ai porra que burro que eu sou velho que pariu aqui ó o sangue aí mal aqui porra puta é vai morrer só se for de tétano deixa eu ver aqui nunca mais eu fiz vídeos desse tipo de coisa de palhaçada de de gente cantando de gente flipando é é tudo todo tipo e os patos ali rodando né e os patos rodando os patos rodando os patinhos ah minha nossa ei patinho velho fraco eu gostei velho que você a pessoa vai proteger bem o pet dos outros tá tão bonito aqui ó ah foi ele que coisou que falou foi porra o gabino e assadinha faltou salsicha só ah tá com dor de uma ah o cabo da parada velho na verdade ele não fica ele é do lado de cá porra ah o cabo ta ai ó aqui ó porra cara fraco bicho eu tenho que nem levantar eu tá tranquilo aqui meu irmão aqui é a força de He-Man pronto bicho olha que legal aqui por trás tá vendo legal né aqui a parte da frente o gabino volta que eu posso tirar o plástico então eu vou tirar porra vixi cara minha guitarra ficou até semana passada com plástico um ano quase porra velho mas tu gosta do plástico hein bicho olha o sangue aqui ó já descendo já ó uuuh vai morrer tá gostoso tá gostoso tá gostoso de ferro é eu vi para de brincar com um parque hum porra ele é bonito o pedinho velho paraculho seguro nossa muito legal chega mais perto porra porra fica bonito cara porra porra olhando aqui na câmera o ouro ó limpinho o azul realmente é um serviço de mestre mesmo é mestre gabiru essa é a última etapa o ultimo plástico eu tomara que eu perca a barriga disso o mandi é pô barriga de mandi havia barriga de mandi ai apertei o negócio que eu tenho que querer vamos fazer um teste de vegetação direitinho fazer um testículo é deixa o controle do PS3 aqui não mas é que tu usava o jogo pronto o fio é um pouco curto eu tenho que comprar uma inspeção para ele iiii vai ligar esse aonde? ali na USB cadê o computador? hum hum se eu chegar aqui vai já resolver todo o problema é só fazer um princípio do teste o resto é é resto vai ligar o bicho vou tem medo de fazer tudo opa isso já é um bom sinal gabiru conectou isso é legal porque significa que ele está pronto não? vamos ver eu vou primeiro salvar o jogo do Jotinha o jogo do Rafael? não é pode chegar na fase número 11 hein bicho olha os melhores aqui ó pra ouro bronze prata hum dedo cortado o negócio de você pegar a unha fora tem noção que ia fazer isso com uma facão imagina como era o lampião mestre do baião pô só quantas fases dessa parada velho? não tapeia só 20 fases? não eu acho que 20 fases é essa etapa porque se eu comprei esse jogo com você por apenas 20 fases é porque é muito pouca coisa não é mesmo? é então vamos sair daqui mas também nós pagamos quantos dólares? ah ah não podemos escolher outro pato ah cara ó ó ó ó pra você a condição você ganha ah 20 ganha ganhe 20 medalhas de prata ganhe 10 medalhas de ouro e esse aqui como é que você quer? caramba se habilitar isso todas as medalhas de ouro todas as medalhas de ouro puta merda por causa de um pato? miserável o jogo miserável não então é isso super cup vamo lá sai aqui pra poder testar o pad tá legal viu João o que você achou de tudo isso? interessante? não jovem vamo ligar tem que baixar 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 porra mas o corte foi foda cara eu gosto de descer a cabeça no dedo eu quero arruma isso aí rapidinho cada faca ué vamos imagem venha apareça esse vídeo já está com 80 minutos 8 minutos já de vídeo? sério? sei lá 10 minutos e 21 sério? 10 minutos e 21 e depois a gente continua então né